E aí, pessoal, o silêncio vira pra frente, presta atenção, senta a cada um dos seus lugares aí, ó, acabou o fundão? Acabou o fundão, o lugar aí, tá na fila? Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de um pensador, um filósofo mexicano chamado José Maria Luiz Mora, na verdade, um padre que viveu entre 1780 e 1850, e ele vai defender a seguinte ideia, segundo ele, um governo instruído e sábio, ou seja, um governo de pessoas que buscam o saber, o conhecimento, a ciência, esse governo, ele reconhece as necessidades do desenvolvimento da sua sociedade. Agora, governos obscuros, governos que não têm apreço pelo conhecimento, pela verdade, pela justiça e pelo bem, não conseguem entregar isso para o seu povo. Ele é um defensor do liberalismo, o que o liberalismo defende, vocês lembram? O liberalismo defende as liberdades, são várias liberdades, uma delas é a liberdade econômica, a liberdade de você poder comercializar, realizar negócios com quem você quiser e bem entender. A não intervenção do Estado na economia, que os indivíduos e o mercado possam reger a economia. Tem também outra liberdade, que é a liberdade de expressão, poder falar o que quiser e bem entender, sem que aquilo que você disser seja, de alguma forma, usado contra você criminalmente. A liberdade de expressão é algo que não existia na época do absolutismo, se você falasse algo que incomodasse o rei, você poderia ser preso, você poderia ser condenado à morte, você poderia perder os seus bens. Como ele vivia no México, essa era uma situação presente no México também. O México junto com o Brasil são os dois países latino-americanos que, depois da sua independência, não se transformaram em repúblicas, mas se transformaram em império. Qual é a diferença entre república e império, vocês sabem? Império é... O império geralmente é um governo, um poder centralizado na figura de um imperador. Enquanto na república o povo pode eleger os seus representantes políticos. Então essa é a diferença. Aí é dinastias que passaram a governar. Qual foi a dinastia que governou o Brasil, na época do Brasil e império? Bragança, né? Então Pedro I e João Pedro II. Período do Brasil e império, primeiro e segundo reinado, durou de 1822, na independência do Brasil, até 1889, no dia 15 de novembro, quando acontece a proclamação da república. Então a liberdade política, você poder escolher os seus governantes, você poder também participar do processo político. tem a liberdade também religiosa, você poder professar a fé que você quiser e bem entender, ou até mesmo a fé alguma, pode ser ateu, pode ser agnóstico. Então o liberalismo defende essas liberdades. Liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E tudo isso com o objetivo de produzir uma modernização do México. O México, como os países latino-americanos, viveu uma situação, segundo ele, de atraso. Atraso em relação à Europa. Principalmente por quê? Principalmente por que não cultivou o saber, o conhecimento, a ciência. Não se deixou levar ou inspirar pelos ideais iluministas do século XVIII. No século XVIII, o iluminismo dizia que a luz da razão deveria guiar a humanidade rumo à liberdade e ao progresso. Só que na América, essas ideias iluministas acabaram se concretizando, apesar de que muitos indivíduos defendiam esses ideais. Então, pouco antes de 1776, aconteceu a Revolução Norte-Americana, a independência dos Estados Unidos. No dia 4 de junho de 1766, nós temos o Independência, o Dia da Independência Norte-Americana. E os líderes da Revolução Norte-Americana, eles declararam que estão reorganizando o sistema político para o benefício da humanidade. Então eram representantes eleitos do povo, ou seja, nos Estados Unidos havia liberdade política. O povo poderia eleger os seus governantes. O povo poderia eleger os três poderes dos Estados Unidos. Poder executivo, que seria presidente, governadores, prefeitos. O poder legislativo poderia eleger aqueles que fariam as leis. No campo municipal, no campo dos Estados Unidos, no campo federal. E o poder judiciário. Nos Estados Unidos, o povo também escolhe os juízes. A legislação é diferente da nossa aqui. É que no nosso país, o poder judiciário, ele não é eleito pelo povo. O poder judiciário aqui, como é que ele acontece? Vocês sabem? Não é verdade. Como é que o juiz irá juiz no Brasil? Com o concurso. Realmente, com o concurso, não através da eleição do povo, né? Em 1788, o Manoel Kant, filósofo alemão, ele argumenta que o progresso não é automático. O iluminismo dizia que a luz da razão deveria nos guiar como a liberdade é o progresso. Só a ciência, a razão e a tecnologia poderiam resolver os problemas da humanidade. Mas esse progresso, segundo Kant, não acontece do nada nem sozinho. O que é preciso acontecer para que o progresso se efetive? É necessário a educação, a busca pelo conhecimento, a transmissão do saber e da ciência para o povo. Porque o povo, à medida que ele vai adquirindo esse conhecimento, ele vai iluminando a sua visão da realidade e para de acreditar em coisas obscuras, como a própria religião, né? A religião que, na verdade, é trevas, é escuridão para esses pensadores. Em 1848, Augusto Conte sugeriu que a sociedade, ela progride. Inclusive, os ideais de Conte, do positivismo, vão parar na bandeira brasileira. Quais são os ideais? A ordem e o progresso. Não há progresso sem ordem. Uma sociedade que precisa estar em ordem organizada, uma sociedade caótica, revolucionária, não tem progresso. Precisa ter uma ordem para que o progresso tecnológico e científico aconteça. O Kant sugeriu que a sociedade era progride em três estágios. Vocês lembram quais são os três estágios de revolução, segundo Kant? Das sociedades humanas. Estado teológico, onde as explicações vêm da onde? De o quê? De religião. Igreja também, né? Igreja também é uma delas. O segundo estágio é o estágio metafísico, filosófico. As respostas vêm da filosofia. São respostas racionais, mas ainda abstratas, não concretas. E o terceiro e último estágio de evolução da humanidade, das sociedades humanas, é o estado positivo. A explicação agora não vem nem da religião nem da filosofia abstrata, mas da ciência, que é concreta. Somente a ciência consegue provar aquilo que ela afirma, através da experiência. Então, esses são os estágios aí, em direção a uma era racionalmente iluminada da ciência, é o que acreditava o Conte. Em 1961, o padre peruano Gustavo Gutiérrez escreveu uma obra chamada Teologia da Libertação. Ele defendia aí nessa obra que os cristãos devem liderar a libertação das condições econômicas, políticas e sociais injustas. Nós temos aí a criação da Teologia da Libertação, inspirada na filosofia da libertação, um movimento filosófico e teológico que enxergava, com o único visite possível para a América Latina, a libertação. A libertação da dependência, do domínio e da exploração dos colonizadores da Europa e também dos países que são as principais potências. Segundo esses teóricos, a culpa do nosso atraso é principalmente, não é só nossa, mas é principalmente daqueles que nos mantêm independentes, nos mantêm dominados, subjugados. São os países ricos e desenvolvidos. Então, é preciso se libertar dessas estruturas de opressão e de dominação, porque esse era o projeto, inclusive, segundo o padre Gutiérrez, do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo queria libertar a humanidade não só do pecado, com o seu sacrifício na cruz, mas queria libertar a humanidade das injustiças. Por isso, Jesus tinha uma opção preferencial pelos pobres, pelos excluídos e marginalizados. Todos com quem Jesus entra em contato, cura, liberta do demônio. E todos aqueles com quem ele andou e o acompanharam eram pobres, excluídos e marginalizados. Ele mesmo dizia que o médico tinha vindo para os doentes, não para quem estava santo. Então, ele veio salvar, veio curar e libertar os mais necessitados. Então, esse é o objetivo de todo cristão, empreender a mesma atividade de Jesus, buscando libertar os pobres, excluídos e marginalizados. Que estão nessa condição, por quê? Por conta do pecado dos ricos. São egoístas, são avarentos, e com seu egoísmo e avareza, com a sua soberba, acabam deixando pessoas morrerem a língua, pessoas à margem da sociedade, excluindo e marginalizando esses indivíduos. Na perspectiva da teologia da libertação, e da filosofia da libertação também. Então, José Marilho viveu ali no século XVIII, na transição, na verdade, do século XVIII ao século XIX, no México. Um contexto ali que o México estava lutando pela sua libertação, pela sua independência. Na sua busca de libertação e independência, nos primeiros 50 anos ali de independência, o México teve mais de 70 governantes. Então, o trem político, a situação política estava bem instável. O México, depois desses mesmos 50 anos de independência, ele estava mais pobre do que quando ele era uma colônia. Então, a situação piorou. A instabilidade política fez com que a economia deteriorasse. Igual todos os países da América Latina, todos aconteceram nisso, né? Depois da independência, em vez das coisas melhorarem, piorou. O único país da América que, ao conquistar a sua independência, teve isso, foi os Estados Unidos. É, uma das justificativas é essa. Os Estados Unidos não foram uma colônia de exploração. Apesar de que os Estados do Sul eram de exploração. E boa parte de Estados norte-americanos hoje pertenceu ao México. Então, mesmo assim, os Estados Unidos hoje é mais desenvolvido, né? O Canadá também. São dois países na América aí. Podem ser considerados países desenvolvidos. Antigamente, era o que era o denominado de primeiro mundo. Agora, o restante, do México para baixo, é só... O Brasil é a melhor economia da América Latina. Mas, mesmo assim, com sérios problemas de desigualdade social. Então, aí, a justificativa geralmente é essa. Os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, de povoação, enquanto o Brasil, a América Latina, teria sido uma colônia de exploração. Justifica, em grande parte, sim. Porque, até hoje, a maior parte desses países estão nessa condição. A condição de fornecer matéria-prima, que é os commodities, né? Para as empresas estrangeiras desenvolverem com a sua tecnologia. Fornecer mão de obra barata para o sistema. E mercado consumidor. Para comprar essas mercadorias, esses produtos, de forma muito mais cara. E aí, a gente compra, por exemplo, esses produtos. Eletrônicos, tecnológicos, ou até coisas comuns, como roupa, tênis. Esses produtos, nos países ricos, até automóveis também, é muito mais barato. Aí, muitos argumentam que aqui é mais caro por conta dos impostos. Isso é uma falácia, isso é uma grande mentira. Porque carros produzidos aqui no Brasil, que pagam imposto aqui no Brasil, são vendidos mais baratos na Argentina, são vendidos mais baratos no México. Por quê? Pode ir lá. Não. É produzido aqui. Paga imposto aqui, tem mão de obra aqui, tem mão de obra também. E vende para a Argentina e vende para o México, mais barato. As empresas, elas trabalham com mais gente de lucro. E quanto a população está disposta a pagar. O brasileiro é trouxa, ele está disposto a pagar quantias exorbitantes, e é isso aí que eles vão fazer. Agora, na Europa, por exemplo, os Estados Unidos que têm meios de transporte, seriamente eficazes, públicos, metrô, trem, lá, automóveis, muitas vezes, são até problemáticos por conta do trânsito, é muito mais difícil você conseguir trafegar. O povo prefere andar de transporte público. Então, como tem muita gente comprando carro, eles têm que baixar o preço, para ver se conseguem vender. É assim que funciona. É a lei da oferta e da... Se tem gente procurando e pagando, é por isso que eles jogam os preços lá em cima. Não tem nada a ver com o imposto. E a média de imposto no Brasil é a mesma da OCDE, que tem outros países ricos. É a média de 30% a 40% do produto final. 30% a 40% do produto final é de impostos. É do valor final do produto. É a média que os Estados Unidos cobram. Europa cobra, Europa às vezes até mais. Depende do produto da concorrência estrangeira, eles cobram mais. Os Estados Unidos hoje cobram mais de 100% de impostos, em carros, por exemplo, da BID. Vai não concorrer com a Tesla do Elon Musk. Então não é nem o mercado. Oi? Oi? É, chinesa. Eu falei que era... Eu falei que era de outro lado. A BID é uma concorrente da Tesla, né? E os carros topam. Tecnologia deles já estão ultrapassando aí. E emprego. Então... Na época em que viveu José Maria Luiz Mora, ele inclusive foi preso, foi exilado, por conta de que ele criticava os governantes. A gente viveu na época do imperador Maximiliano, porque o México virou império, ele foi coroado monarca do México em 1854, com forte oposição dos liberais como Mora. E por isso Mora foi preso, foi exilado, mandado pra fora do México, né? Três anos mais tarde, o Maximiliano foi deposto e executado, morto. Como eu disse, em 50 anos de independência do México, eles tiveram mais de 75 governantes, né? Então ele não defensor da liberdade individual, das liberdades que eu já falei, liberdade econômica, liberdade política, poder eleger os seus próprios governantes, poder fazer seus próprios contratos econômicos, a lei de trabalho, né? Ou de venda de mercadoria, sem intervenção do Estado na economia. A economia deveria funcionar de acordo com as leis do mercado. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Ele defendia a separação entre igreja e Estado. Lembrando que os países recém-independentes, como o Brasil e o México, ao se tornarem império, eles dão um regime ali, que aqui no Brasil era chamado de padroado. Vocês sabem o que era o padroado? Não. A íntima ligação entre a igreja e o império. O império tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, não tinha essa separação. A igreja que fazia os registros, inclusive. Os registros de nascimento era a igreja que fazia, o casamento era a igreja que fazia, os registros de óbito era a igreja que fazia. Então não existia cartório civil. Todos esses registros eram feitos pela igreja. A igreja tinha um controle. E por conta disso ela cobrava taxas e ganhava um dinheiro em cima disso também. Então não tinha essa separação entre igreja e Estado. A educação laica, a educação também nesses países, nos países da América Latina, foi principalmente uma educação religiosa. Mas ele era uma educação cristã. Quem foi o responsável por empreender essa educação foram os jesuítas, que pertencem a uma ordem religiosa católica, de Sando Minasso de Loyola, o fundador da ordem dos jesuítas. Então não era uma educação laica, uma educação que independia, ou era independente da religião. E não era acessível, só a elite que tinha acesso a essa educação. O povo comum, os pobres, estavam excluídos e marginalizados. Então ele defendia reformas políticas e sociais, ele não era um revolucionário, ele não queria uma revolução, ele queria reformas, mudanças pontuais em aspectos problemáticos. Ele criticava o centralismo do império, a centralização do poder na figura do imperador, isso é chamado de unitarismo também, ele é defensor do federalismo, da autonomia dos Estados, de cada estado, de cada região, que pudesse fazer sua própria legislação, eleger seus próprios governantes, cobrar seus próprios impostos, ter autonomia. E ele recebeu o grande influencial do iluminismo e os seus ideais de que a luz da razão devemos guiar a liberdade e o progresso. Compreenderam aí o pensamento de José Luiz Moro, pessoal? Vamos projecer. E aí? E aí?